50 mil reais em jogo na prova Potros de Fundamento. Os animais vão ser vendidos pelo site Lance Rural dia 25 de março, direto de Arroio Grande. 10 mil reais vão ser disputados na prova de 21 dias de Doma. E 40 mil na disputa de um ano, que vai premiar até o sexto colocado.